O Rami dirá o amor renasli nas asas do Cisem, na passarela! O Rami dirá o amor renasli nas asas do Cisem. O Rami dirá o amor renasli nas asas do Cisem. Oh, shit! Vem, Magalhã, Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, Magalhã, Rojão Vem, Magalhã, Rojão Vem, Magalhã, Rojão Vem, Magalhã